A pedido do técnico Marcelo Chamusca, o Botafogo vai contratar um meio campo articulador para a equipe na próxima temporada. A primeira tentativa da equipe foi uma sondagem no meio de Giovani que já foi descartado e agora o Botafogo está tentando com alguns concorrentes a negociação com o Felipe Ferreira e a gente vai conversar sobre toda essa situação aqui no nosso vídeo de hoje. Mas antes não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os botafogueses que você conhece porque esse será o tema do vídeo do Reserva e Negra de hoje. Meu nome é Cadu Barbosa e bora para o vídeo. O Botafogo irá contratar um meia armador para articular as jogadas da equipe a pedido do Marcelo Chamusca que costuma utilizar este tipo de atleta nos seus times. A primeira tentativa do Botafogo foi uma consulta ao meia Giovani que hoje está no Cruzeiro, ele está vindo do Curitiba para o Cruzeiro, no Cruzeiro ele não teve muitas oportunidades, chegou em setembro, demorou a ser inscrito, pouco entrou em campo e já foi informado que não faz parte dos planos da equipe para esta temporada. O Botafogo fez uma consulta mas no meio caminho acabou desistindo dessa contratação e virou os seus esforços para tentar contratar o meia Felipe Ferreira que está no Cuiabá e trabalhou com o Marcelo Chamusca no Cuiabá, fez uma boa Série B ao lado de o Marcelo Chamusca. Esse nome além de ser um pouco mais barato que o do Giovani, é um nome que já trabalhou com o Marcelo Chamusca, então possui um aval maior dentro do clube por esse motivo, mas também acaba sendo uma contratação, vamos dizer assim, um pouco mais concorrida porque alguns outros times, inclusive o próprio Cruzeiro, que hoje tem o Giovani, fizeram uma proposta, estão em negociação com o Cuiabá para tentar tirar o Felipe Ferreira de lá. O Botafogo aposta que o relacionamento bom entre o Marcelo Chamusca e o meia, vindo do trabalho deles ano passado que deu certo, possa ser um diferencial para o atleta optar a vir ao Botafogo. E conforme a gente for sabendo do desenrolar dessas negociações, a gente traz aqui para vocês o nosso canal. Então, antes de terminar esse vídeo aqui, não se esquece de se inscrever aí no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os botafoguenses que você conhece. Passa lá no nosso site para mais informações, tem o reservvinegra.com.br, passa também aqui na nossa loja do Reservo Negra, o link está na descrição e por último segue a gente nas redes sociais. E é isso, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu!